Fala galera, beleza? Mais um vídeo sobre o ProtonBus, queria falar rapidão sobre o sistema de articulados nos mods O sistema de articulados nos mods está em produção na versão PC, um teste prévio, um teste bem inicial Estou corrigindo os problemas deles, tem os templates dos ônibus, então assim não funciona todos ainda Eu estou corrigindo o sistema do template para a Volvo ou então motor dianteiro Tipo aqueles articulados que tem o motor na frente, por enquanto o que está funcionando aí é o de motor traseiro Estilo os Mercedes ou o motor traseiro em geral Cada tipo de ônibus de configuração diferente de chassi precisa ter um template, um modelo dentro do jogo mesmo É como se fosse a configuração do ônibus sem o 3D, sabe? Então precisa ter um para cada tipo de configuração de eixos Para poder funcionar efetivamente no game Tem um probleminha na versão de motor na frente, que é esse estilo Volvo que eu falei Então por isso ainda não foi liberado no Android Mas vai ser já já, vai ter alguns dias Os mods de articulados estão disponíveis tanto para PC como para Android Vai sair uma nova correção para PC também Para poder fazer funcionar com o eixo de tração nesse daqui Nesses traseiros o eixo de tração fica aqui no de trás Tem três tipos então, tem o estilo Volvo com a tração ali na frente Tem o estilo Mercedes com o motor traseiro de um eixo só atrás E o estilo Mercedes com dois eixos atrás Que seria o estilo do UDA Clico no automonitor e some Para dar uma pausada no vídeo, né? O sistema de mods de articulados vai ser um recurso, digamos assim, premium Para os colaboradores do jogo, galera Isso já foi divulgado há um tempo, né? A maioria das novidades do jogo, elas são disponibilizadas para todos ao mesmo tempo Só que o jogo precisa de recursos para ser desenvolvido Tem um custo enorme de produção Então para dar uma equilibrada nessas coisas A gente restringe alguns conteúdos para os colaboradores Eu não queria precisar fazer isso A Dora nem poderia deixar tudo livre Mas se deixar tudo liberado, aí o jogo não tem recursos Todo mundo vai sair beneficiado com essa restrição Porque vai chegar mais conteúdo, inclusive na versão gratuita É graças aos colaboradores que o jogo tem existido É graças aos colaboradores que mais modelos são trazidos Inclusive modelos não articulados Modelos normais, assim, digamos Os ônibus de uma parte só O que vai ser feito com o dinheiro, basicamente? A mesma coisa que vem sendo feita Expansões do cenário Compra de modelos 3D Pagamento de modeladores Licenciamento de alguns assets Todos os assets, os prédios, os códigos que a gente usa no jogo Eles são pagos, são licenciados A gente não rouba modelo de jogo nenhum Tudo, assim, os modelos inclusos no jogo Os modelos de prédios, de bonecos, de carros Eles têm que ser pagos Não pode pegar modelo de graça Para ir na internet e colocar Então isso gera um custo enorme A gente, se fosse fazer todos os modelos do jogo Tipo construir cada prédio Construir cada carro Construir, piche O jogo ia levar 30 anos para ser feito, sabe? E às vezes você fazer um prédio é fácil Fazer dois, três, até beleza Agora vai fazer mil prédios De uma hora para outra Com texturas que não sejam roubadas De outros jogos ou de outros projetos O original é bem complicado Então sai mais fácil a gente juntar um dinheirinho Comprar os modelos genéricos para o jogo Assim a gente foca na produção dos ônibus Foca nos modelos originais Enquanto que os modelos genéricos de cenário São adquiridos em sites externos Tipo o Asset Store da Unity Ou então sites tipo o Turbo Speed Que é um site de modelos 3D profissional A gente comprou esses carros de tráfego da versão PC lá, por exemplo Teve alguns que foi da Asset Store e outros foi de lá do Turbo Speed E tem alguns ônibus também que são encomendados Às vezes o pessoal não pensa Tipo o VIP 4, o Tony 2014, o Tony GV, o VIP 1 Esses ônibus que estão no Proton Eles foram praticamente encomendados para as pessoas Para serem editados para o jogo Tipo o VIP 4, o Tony 2014 Os que a gente tinha no MSI tem peças de um monte de gente Para embutir no jogo ia ficar ruim Então eu optei ali por encomendar com o Victor Natan Na época ele estava usando o Nick de Samuel Para trazer para o jogo Tendo mais colaboradores a gente vai trazer mais ônibus para o jogo Inclusive tem a proposta de liberar alguns ônibus para o MSI Tipo até gente que não joga o Proton pode ser beneficiada Vendo o projeto dar certo Por exemplo esse ônibus aqui, esse modelo 2012 Estou fazendo ele não é por dinheiro Estou fazendo ele porque eu gosto do modelo É um modelo que curto bastante aqui em São Paulo Eu vou liberar o 3D dele depois para conversão para o MSI Então se você gosta do Proton, colaborando com o Proton Você acaba viabilizando projetos paralelos No começo foi o contrário O pessoal colaborou com os meus Betas no MSI E receberam os Betas e acabou aí recebendo o Proton junto Agora vamos fazer o oposto Dependendo das colaborações Eu vou liberar alguns ônibus do Proton Para conversão, para quem quiser converter para o MSI Lembrando que a gente não tem essa obrigação É uma coisa extra Que eu pretendo estar fazendo com alguns modelos Pelo menos os meus Os de outras pessoas eu não tenho autonomia para fazer isso Mas pelo menos os que eu fizer Enfim Vamos tentar trazer aí para o MSI também Lembrando Eu não vou modelar, converter para o MSI Vou fazer para o Proton Mas eu libero o 3D depois Aí quem quiser coloca no MSI O pessoal que manja mais É quem mais tem Tem saído muito ônibus legal no MSI E eu fiz boa parte das externas deles Tipo o Mondego Scania, aquele de 15 metros O Millennium 2 também O PBC gerou um monte de variação Então assim, eu gostei bastante da experiência de liberar os modelos para o MSI O pessoal faz versões derivadas Porra, é muito legal isso Fizeram o Millennium Articulado Fizeram o Millennium Vox O Mondego tinha feito só a parte externa Aquele Mondego de 15 metros Aí o Luiz Mateus também terminou O Millennium 3, olha o Millennium 3 Que da hora que ficou o Millennium 3, né Eu fiz a frente e a traseira Liberei o 3D Que era o AI do Savoy O Eduardo Felipe pegou ele Ajeitou ali Fez o interior da horinha E lançou para vocês a versão UDA Lançou o A500U, né Recentemente, aquele que eu gravei o vídeo Então, dentro do possível Eu pretendo continuar alimentando essa coisa boa De ter os modelos livres Porque aí mais gente edita Mais gente faz variantes Tem menos Menos tretas, assim Tipo, menos restrições Lembrando, eu faço isso porque eu quero Porque eu gosto Não é pura obrigação Tipo, eu não sou obrigado a fazer E liberar tudo de graça, né Esse Mondego, ele está com a frente Mais melhor, assim, né Mais corrigida, eu acho Ela tem um ângulo de inclinação Muito mais realista do que o meu outro Apesar dele não ser perfeito Não vou dizer que é perfeito, não Mas Ele tem a inclinação aqui na frente Que no meu outro modelo Ficou muito quadradão Então Esse daqui eu acho que ele ficou um pouco melhor Eu vou atrás de uma série de fotos dele Esses dias aí Eu estou conversando com uns colegas Que são motoristas Para ir atrás das fotos do Real Eu quero fazer um modelo diferencial, né Pegar fotos de um monte de ângulo E fazer o interior dele De um jeito que eu não fiz os outros Não vai ficar assim também Muito melhor, né Não vai ficar no nível dos ônibus gringos Mas eu espero que fica legal aí Bem representativo Como se fosse uma miniatura Só que em 3D, né Miniatura É uma representação artística do modelo mesmo Da vida real Como fã do modelo que eu sou aí Desses articulados de São Paulo Enfim Então para dar essa força no jogo O sistema de mod de articulado Vai ficar restrito Por um bom tempo Ou talvez para sempre Não é certeza ainda Eu sei que tem gente que não gosta disso Mas paciência, né Vem que já entrega muita coisa de graça A versão gratuita do jogo Continua existindo Vocês continuam tendo acesso A versão gratuita Inclusive com os mods Os mods na versão gratuita Esse é um recurso assim Que vai continuar Um recurso tipo chave da versão gratuita Um mod de ônibus normal De 2 ou 3 eixos Não será removido Vai continuar na versão grátis E aí um extra para os colaboradores Com os mods de articulados Tem o problema na sanfona Que eu comentei A gente não tem uma estabilidade Na animação delas Estou tentando ver isso Tentando resolver Vai ser um problema de difícil solução Pelo que eu vi Por causa dos bonus A importação do modelo 3D O problema consiste na importação mesmo Tipo, ler o modelo 3D bruto Fora da Unity No jogo compilado É uma coisa que eu não consegui ainda De jeito nenhum Com os assets que eu testei Mas eu não vou desistir Vou continuar tentando Só que eu não sei se eu vou conseguir Aliás, isso é importante que você saiba também Se você pretende colaborar com o jogo Esteja ciente Não colabore só por causa de um ônibus ou outro Ou só por causa do ônibus articulado, tá? Se você colaborar só por causa de uma coisa Talvez você se decepciona um pouquinho Porque essa coisa Às vezes não está lá tão boa Se você vai colaborar Você tem que pensar no jogo como um todo Ver o tanto de horas que você joga O tanto que você curte o projeto Ver se vale a pena para você Ou não Se você achar que não vale Que o jogo é ruim Que o jogo é uma porcaria Que de repente a atualização demora muito Não colabora Não colabora para ficar se estressando Só colabora se você já gosta do jogo Do jeito que ele está ficando, sabe? Tipo, tudo que foi feito aqui para você é útil Você passa muitas horas jogando Aí beleza, pode valer a pena colaborar Outro destaque da colaboração Acho que o maior deles É a remoção da publicidade Os anúncios, né? Aqueles vídeos no carregamento Na versão Android Futuramente Talvez tenha para PC também Se você joga muito Joga todo dia Joga várias horas Só o fato de tirar esses vídeos Eu acho que já vale a pena a colaboração Você tem uma experiência mais limpa do jogo Não precisa ficar passando por aquelas propagandas Só isso daí eu acho que já ajuda Mas no geral você pensa no jogo como um todo Tipo, o cenário que tem As coisas que são feitas As expansões As ferramentas que a gente tem que comprar Nada sai de graça De graça para a gente, sabe? Se você depender de modelos grátis O jogo ia ser muito mais feio Muito mais pesado Tudo praticamente tem que ser comprado, adquirido Ou modelado na raça Feito manualmente No caso eu faço só os ônibus que eu gosto Outros ônibus eu pego com outras pessoas Que também fazem os que eles gostam geralmente Porque isso é mais bem feito, sabe? Não adianta nada eu fazer um ônibus só por dinheiro Fazer de qualquer jeito Fazer assim só para aparecer Porque não vai ficar bem feito Eu tenho que fazer os ônibus que eu curto muito na vida real Que é o caso dos milênios Que é o caso dos mondegos Então às vezes o pessoal até reclama Ah, mais um cai Ah, mais um Mercedes Ah, mais um ônibus de São Paulo Pô, eu tenho que fazer o que gosta Não adianta eu fazer um ônibus só para agradar Um em outro Senão ele não vai sair tão bem feito assim Bom, é isso aí Então, né? Sistema de modos e articulados Só para os colaboradores em breve Quem não é colaborador vai poder jogar Com alguma restrição um pouquinho mais severa É uma coisa que eu sei que o público Eu não estava muito acostumado O jogo estava liberando muita coisa de graça Mas é um recurso já planejado Tipo, a versão gratuita sim Só que é uma versão paga um pouco melhor Para o pessoal que ajuda o jogo Então o sistema de modos e articulados Ele vai ficar presente na versão restrita Se você não curte ideia Não joga Joga com os ônibus normais Aproveita os recursos da versão gratuita Pense que se não fosse isso O jogo não existiria Então tipo, todo jogo poderia ser pago Igual os outros jogos de PC O que acaba sendo muito pior, né? É meio chato até Tem que ficar justificando a necessidade da cobrança Mas porra, o Brasil sabe como é O pessoal tem uma mentalidade De que tudo tem que ser absurdamente de graça É complicado Se fosse outros jogos de outros países É um pouco diferente Pode ver que não tem nenhum jogo de ônibus para PC Totalmente gratuito Não tem Não tem O MSI é pago O Fairbuzz é pago É... Todos os jogos O Bus Cabo Car Simulator Até jogo antigo O Bus Driver também Que já foi até descontinuado Nem é mais atualizado Ele também é pago Assim, é impossível fazer um projeto desse porte Com essa qualidade Com esse tanto de conteúdo E deixar tudo 100% de graça O custo de produção Ele tem que ser no mínimo equilibrado Pra permitir que a coisa consiga fluir A gente ficar fazendo um jogo por caridade Só tudo de graça Só porque o pessoal não tem dinheiro Só porque o pessoal quer curtir Aí não dá O jogo vai levar muito mais tempo pra ser feito Vai ser muito mais feio É o caso de dois jogos de graça Aliás, se você fizer como exemplo É... Virtual Bus Procura Virtual Bus no Google Ou no YouTube Virtualbus.info Parece que é o site deles É um jogo de ônibus de graça Pra PC Você vai ver o estado que ele tá E também o SimTR O SimTR é um simulador de trolleybus Se eu não me engano É um simulador ruso Ele também Ele não tem cenário direito O ônibus é bem sem plano É um jogo que tá se arrastando No desenvolvimento Quando tenta fazer um negócio Totalmente de graça Apenas pelo hobby Ele tende a não Conseguir bancar os custos É complicado Tem que mesclar um pouquinho as coisas Fazer um negócio sustentável Enfim, chega de falar disso O mod de ver articulado Vai ser um recurso da versão paga Futuramente O mod de ver articulado também Vai ser liberado De uma forma de demonstração Com alguma restrição Seja uma mensagem na tela Ou a tela preta e branca Ou a tela de algum outro jeito Mas é isso aí Totalmente liberado Não tem como ser Se não O jogo corre o risco De não existir mais Aí seria pior pra todo mundo A versão PC Vai ser atualizada Daqui a alguns dias Então E a versão Android Também Vai receber o recurso Por enquanto O teste do mod de ônibus Articulado Só tá na versão PC Então eventualmente Vocês vão ver Alguns mods aí Que não dá pra jogar No Android ainda Se você tentar baixar E colocar no Android O jogo não vai carregar Ele vai travar Na tela do mapa Ele vai carregar o mapa Mas não vai conseguir Carregar o ônibus Porque o template O modelo do ônibus Articulado no mod Ainda não tava presente Nessa versão Eu acredito Que até o final Dessa semana Tipo lá pra sexta Sábado que vem O sistema de mods aí De articulado Já vai estar no jogo A gente não tem Nenhum mod de exemplo ainda Eu lancei o sistema Sem mod de exemplo Porque é pra não ficar esperando Tipo Não quero terminar o ônibus Pra depois lançar Prefiro já lançar Aí o pessoal já vai fazendo O pessoal que manja mais Na conversão Já vai preparando E produzindo mod Pra pôr no jogo Bom galera É isso então Vou nessa Valeu E até o próximo vídeo